Pois é, o ano acabou e nem o Castanhari se salvou de ser cancelado. Pra quem não sabe, coisa que eu acho meio difícil de acontecer, né? Saiu novamente a retrospectiva animada do Castanhari, que normalmente acontece todo o final de ano. Porém, esse ano foi diferente. Muita coisa rolou, mas nem tudo foi pra retrospectiva dele. Fora a galera falando que a retrospectiva desse ano foi horrível comparada às outras. Você prefere assistir a retrospectiva do Castanhari ou virar o motoqueiro fantasma? É, cara, sim, eu ri muito disso. Mas pra vocês terem noção, o vídeo saiu tem um dia e já tá com 66 mil dislikes. Você sabe o que é isso, cara? É muita coisa. Ainda mais em comparação com a retrospectiva de 2022, que é um ano atrás, que tem hoje 33 mil dislikes. Basicamente, em um dia, a nova retrospectiva bateu o dobro de dislikes que a anterior levou um ano pra conseguir. E, cara, a treta tá sendo tão grande no Twitter que o Castanhari tá parecendo aquele meme do cachorrinho com fogo consumindo a casa. E ele é ali, quietinho. E, mano, a galera tá cancelando ele por N motivos diferentes. E tem certas coisas que eu concordo e também tem coisas que não fazem o menor sentido, sabe? Provavelmente vocês lembram do show da Taylor Swift que aconteceu, onde tava um calor insuportável. E uma fã dela, infelizmente, acabou falecendo por passar mal no meio de milhares de pessoas. É uma situação bem triste que aconteceu e teve referência a isso no vídeo. Tem um momento ali que a morte aparece subindo na tela e, de dentro, sai a Taylor Swift cantando. E aí, uma moça postou bem assim no Twitter. Parabéns, Castanhari. Você mexeu com a pior facção. Ok, eu achei isso aqui um pouquinho estranho, né? É, aguarde, meu querido. Você não sairá impune, seu imundo, sujo, cretino. Parece até zoeira, né? Mas, acredite ou não, não é zoeira. Essa mina realmente brigou com muitas pessoas nos comentários. As fãs da Taylor surtaram com Castanhari por mostrar a Taylor no vídeo. E, de certa forma, eu concordo com a animação, mas eu acho que foi feita da maneira errada, sabe? Bora lá. Qual que é o intuito da retrospectiva animada? É mostrar coisas importantes barra chocantes que acontecem durante o ano, através de uma animação. É uma retrospectiva, obviamente. O que as Swifters não gostaram foi a imagem da sua ídola atrelada à morte da moça. Foi culpa da Taylor isso acontecer? Obviamente não. Ela só foi lá pra fazer o show, mas não tinha como ela imaginar que alguém poderia morrer lá. Mas é claro que faltou algum preparo, sim, por parte da organização. Talvez oferecer água de graça pra galera durante o show. Parece até que tinha lá, mas, tipo, era muito pouco pra suprir o tanto de pessoas. Então, talvez, até mudar o horário pra de noite ou madrugada, por causa do calor da manhã e de tarde, que tava insuportável. Isso poderia ser feito num horário mais fresco, sabe? De madrugada, não sei. Mas, realmente, foi uma falta de preparo por parte da organização não tornar o show mais confortável pras pessoas que estavam lá. Imagina você ficar com o sol na nuca por horas, num show que você pagou entre 240 a 1.050 pra ver. E pra piorar, no dia ainda tava fazendo 40 graus. Então, mano, se ficar num ônibus, num calor, em horário de pico, onde fica todo mundo exprimido, já é horrível. Imagina você ficar num calor desse, com o sol na testa, junto com 60 mil pessoas suando do seu lado. E ainda ter pago uma grana bem alta pra ficar nessa situação. É, deve ser uma sensação horrível mesmo. Mas aparecer a Taylor e a morte ali não quer dizer que ela matou a pessoa. Só foi uma referência ao que aconteceu. Literalmente, não tinha como fazer a referência de uma outra forma. Foi o que realmente aconteceu. Mas com isso, a galera começou a reclamar sobre o caso da Shokei. Não deu tempo de colocar a menina que morreu há 8 dias pela Shokei por falta de tempo. Mas deu tempo de homenagear o amigo Pedro, que morreu há 2 dias no vídeo. Já isso é um pouco subjetivo. A animação, ela leva tempo, porque não é o Castanhari que desenha. Ele tem animadores pra isso e tudo mais. No caso da Jessica, seria legal ter feito uma homenagem pra ela no meio da música. Mas por ser algo recente, era impossível. Além de escrever a letra, tem o tempo da edição, da parte sonora. Sem falar na animação que teria que ser refeita. E tudo isso leva tempo. Então não teria como ser feito dessa forma. Mas realmente, seria legal da parte do Castanhari ter feito isso. Como ele colocou o PC Siqueira no mural no final do vídeo, colocasse a Jessica ali também. Nem que fosse o nome e o sobrenome dela só. Se o problema foi de não ter tempo de fazer um desenho. Eu acho que acrescentar uma crítica pra Shokei ali seria problemático pra ele. Como nada foi determinado pela polícia, talvez ele poderia levar um processo, imagino eu. Mas por um desenho estático da Jessica no mural, realmente seria legal da parte dele. Lógico que ele não tem a obrigação, porque o projeto é dele. Mas como é uma retrospectiva, ter tudo que aconteceu durante o ano é essencial. E pra mim, isso tem que ser de forma imparcial, sabe? Seria bem simples de pôr o nome da Jessica na parede, mesmo com o vídeo todo pronto. Até eu ia conseguir fazer isso, gastando pouquíssimo tempo. Então muita gente começou a falar que ele passou pano pra Pedro, por ter colocado o PC Siqueira no mural das pessoas que partiram. Mas pra mim, na retrospectiva de 2020, ele colocou a matéria que o PC Siqueira tava sendo investigado por Pedro. Se ele queria passar pano pra esse tipo de coisa, ele não teria feito isso anos atrás. Tanto que teve aquele áudio esquisito dele, que tinha vazado junto com as prints também. Porém, houve a investigação da polícia na época e até o momento não foi provado nada sobre. Aparentemente, as investigações ainda estavam em aberto desde aquela época até agora. Mas como a polícia não encontrou nada, ele ainda era considerado inocente perante a lei. Provavelmente você já ouviu aquela frase, inocente até que se prove ao contrário. Então, basicamente, pra decretar se uma pessoa é criminosa, precisa de provas fortes. E no caso do PC Siqueira, aquelas mensagens não foram encontradas pela polícia. Então, pra lei, ele era considerado inocente. Realmente, eu não sei o que aconteceu, se as provas foram apagadas antes da polícia chegar, ou se ele usou alguma coisa pra apagar os rastros das coisas que tinha feito. Eu realmente não faço a mínima ideia. Eu nunca assisti o PC Siqueira, mas eu ouvia falar dele há muito tempo atrás. Então, eu acho que o cara foi meio que um dos pioneiros da internet, sabe? É impossível negar que ele foi muito importante no início da internet. E como nunca tinha sido decretado como culpado, eu acredito que por isso ele foi colocado no mural. Mas o Castanhari, colocar ele no mural, não quer dizer que ele passa pano pra Pedro. É uma retrospectiva anual, então tem que colocar o que aconteceu no ano. Infelizmente, muita coisa iria faltar. Dificilmente dá pra colocar tudo o que aconteceu no ano todo. Teve muita coisa que faltou ser contada. Lembrando rapidamente aqui que teve aqueles ataques a escolas, o caso do Corr que a HBO enfiou ele naquela matéria sem ele não ter nada a ver, e diversas outras coisas. Mas pra mim, faltar homenagear a Jéssica foi sim um vacilo. Tempo com toda certeza dava. Eu não sei pra vocês, mas nessa retrospectiva, na questão musical, foi muito ruim. Na de 2021, tinham várias referências musicais diferentes. Se você for ver, a cada 30 segundos, as músicas mudavam. E sempre tinha um ritmo maneiro, com a letra muito bem feita e tal. E na de 2022, mudou bastante. Só teve uma música, mas tinha uma vibe muito boa junto com a letra muito bem feita. Mas essa, de 2023, pra mim falhou demais. Escolher a música do Kevin e o Chris pra ser a única música da retrospectiva toda, era meio óbvio que não iria sair algo bom dali, sabe? Uma música que só tem oito linhas de texto, detalhe que elas ainda repetem, não tinha como ficar bom. Mas eu não tô falando que a música do Kevin é ruim. Até porque boa também não é, né? Calma gente, tô zoando. Eu acho alguns funk maneiros, mas pegar essa música pra definir a retrospectiva é sacanagem, né? Funk é legalzinho de ouvir, geralmente é repetitivo, com muita putaria na letra. Mas na hora de contar uma história, colocar os fatos do ano, fica uma coisa impossível de fazer. Impossível também não, né? Porque ele fez, mas não ficou uma coisa legal, sabe? Teve muita música boa esse ano, então poderia ser um compilado de música igual em 2021, aí acrescentava essa do Kevin no meio. Mas pegar só essa música pra ser a estrutura do vídeo, definitivamente não ficou legal. Obviamente, eu não quero desmerecer o trabalho dos caras, porque eu nunca faria melhor nem 1% do que ele fez. Deve ter sido um trabalho enorme pro Castanhari chamar o Kevin, inclusive. Mas essa foi a única retrospectiva animada que não foi tão legal. Todas as outras foram muito boas, mas pela escolha errada da música, não deu pra fazer uma letra cativante e memorável como as outras. Meio que virou uma bola de neve. Música ruim, junto com falta de acontecimentos importantes durante o ano, isso acabou deixando a letra comprometida. Aí você me fala, faz você então se achou ruim? Nem 1 milhão de anos eu faria algo próximo a isso. Mas a retrospectiva animada virou algo meio que tradicional, de todos os anos. Então, não tem problema eu falar se eu gostei ou não dela. Até porque o canal do Castanhari é bem menor que o meu, né? Você não é obrigado a concordar comigo. Mas é sério, eu gosto muito de todas as retrospectivas animadas, mas eu não gostei dessa. Eu falo isso como uma crítica construtiva mesmo. Eu não sei se com algum outro funk iria combinar melhor, mas eu não consigo imaginar um funk combinando com o desenvolvimento musical de uma retrospectiva. Pode ficar bom? Pode, mas eu acho bem difícil. Eu assisti tudo isso aí do vídeo com o sentimento de tipo, o que aconteceu? Mas realmente isso daí combinou com o ano. Mas enfim, é isso. Deixa aí nos comentários como você passou o seu Natal, o seu Ano Novo, se você viajou, porque eu vou estar lendo todos os comentários e vou estar respondendo, tá? E é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Feliz Ano Novo, galera.